Porra, vamo começar essa gravação ou vai ficar esse lenga-lenga aí? Deu ruim com o Reclamil. Reclamil, as coisas tão melhorando. Vai piorar, porque é assim que eu gosto. Quanto pior, melhor. Cê já viu alguém ser eleito bater no palma pra governo? Tem que falar que tá ruim, porra. Tudo, é, tudo abandonado. Como é que é? Ele é o melhor governador do Brasil? Quem fez essa pesquisa? Me fala aí, quem fez essa pesquisa? Me fala que eu jogo pela janela? Tá tudo abandonado. Tá abandonado, tá tudo abandonado. Sai pra lá, assombração.